E a sua? A minha tá normal. E aí, Leandro? Como que tá o ambiente aqui, mano? Pesado. Ô, só foi chegar aqui e a Londrina desligou? Calma aí, mano, calma aí. Isso aqui não é normal, véi. Não liga? Não liga! A minha tá fraca já. Tá pesado. Aí, ó. Mano, isso é uma cara. Maria Costureira, cadê você? Você habita esse local? Olha essas perguntas, tio. Mano, aqui dentro é foda, mano. Mano, dá posição, mano. É melhor a gente sair daqui, velho. Fala aí, mano. O que você tem pra dizer, Leandro? Aqui a gente quer ver alguma manifestação, alguma coisa. Por favor. Maria Costureira. Para com isso, Maria Costureira! Para com isso! Por favor! Ai! Ai! Ai!